Então nós vamos fazer três abordagens distintas relacionadas ao melasma, ok? Principalmente aquele melasma resistente que você inicia um tratamento. O paciente apresenta uma resposta, mas estabiliza para ver exatamente por que isso acontece. Nós vamos fazer uma abordagem em relação à luz ultravioleta, ao processo inflamatório e ao estresse oxidativo e ao processo hormonal ligado ao estrogênio, distintamente, mas que podem atuar em conjunto. O melasma, ele só pode ser causado pela radiação ultravioleta? Pode ser por ela, mas ele pode ter um fundo inflamatório, ele pode ter um fundo hormonal. Então às vezes você olha e se preocupa com o sol, mas o paciente está inflamado, está em desbiose, está em síndrome metabólica, é um paciente obeso, é um paciente fumante, é um paciente que ingere muito álcool, é um paciente que tem uma alimentação muito ocidental e isso acaba inflamando o paciente internamente, mas que está refletindo na pele. A pele é o reflexo do que acontece no nosso corpo. Quando eu olho para uma mancha, uma coisa tem que vir à minha mente. Aquela mancha está ali para proteger aquela pele daquele paciente de alguma ameaça. A ameaça mais comum quando nós falamos de mancha é a luz ultravioleta. A luz ultravioleta é uma radiação ionizante capaz de gerar radicais livres e lesões diretamente no DNA das células, provocando formação de mutações. Então a melanina produzida pelo melanócito tem a função de proteger contra a entrada dessa luz. Então toda vez que nós vamos para o sol e a nossa pele bronzeia, a gente muda de cor, na verdade essa é uma resposta fisiológica a alguma agressão. Foi para a praia, bronzeou, aquilo está te mostrando que a sua pele foi agredida, o seu melanócito foi sinalizado, produziu-se mais melanina e essa melanina foi depositada para te proteger. Caso você venha tomar sol novamente. Então o bronzeamento é um mecanismo de defesa. De tanto você se expor ao sol, de tanto você tomar radiação, o seu melanócito muda a sua estrutura metabólica e passa a sintetizar melanina de forma constante. Ele se transforma numa célula hiperativa. Uma célula que normalmente, naturalmente, produz mais melanina do que é o normal. Então naquele local onde você sofre mais agressão, você tem o aparecimento de uma mancha. Qual que é o propósito dessa mancha? Proteger. Proteção. E essa proteção não se dá apenas quando nós temos um nível de radiação, um nível de exposição à luz solar mais intenso. Quando nós estamos com processos inflamatórios na pele. Seja processos inflamatórios endógenos, então está relacionado à alimentação, ao estresse físico e psicológico, à desbiose intestinal. Seja processos inflamatórios, pessoal, provocado pelos nossos procedimentos. O peeling de ácido tricloroacético, o peeling de fenol, o jato de plasma, o eletrocautério, o CO2 fracionado, o laser ablativo. Procedimentos que causam uma injúria e um estresse muito intenso na pele podem agravar e desencadear a formação da mancha. A mancha é proteção. Por que o estrógeno, por que o hormônio tem uma influência muito grande no melasma? Por que o estrógeno, ele causa a formação de manchas, principalmente em mulheres fototipo 3 e 4? Porque o estrógeno é o hormônio da vida. O estrógeno é o hormônio da vida na mulher. Na hora que a mulher está gerando uma vida, na hora que ela está durante o período de gravidez, o estrógeno aumenta para proteger essa mulher. Ora, a mancha não é a proteção? Qual é o momento mais importante da vida de uma mulher? Na hora que ela está gerando outra vida. Então, é nesse momento que o hormônio aumenta os seus níveis e pode desencadear o melasma. Não é uma regra, mas aquelas mulheres que são mais sensíveis podem desenvolver o melasma na gravidez. Proteção. Proteção. Para proteger a nossa pele.